Oi, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Hoje, a proposta é de fazer dormir rápido. Começar a semana bem, dormindo tranquilo e acordando terça-feira com muita energia. Então, pra isso, esse ASMR vai ser dividido em três etapas. A primeira, a gente vai cuidar da sua respiração, que é pra mudar o estado de agitado pra calma. Depois, eu vou fazer um som super relaxante e, por último, uma contagem regressiva, pra você já estar naquela fase de olho quase fechadinho, pra fechar de vez. Tá certo? Então deixa aqui o like e vamos começar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar uma posição confortável, né? Pra não se mexer muito e entrar num estado de relaxamento mais rápido. Pronto. Se ajeitou? Então, agora, eu quero que você esvazie a sua mente e preste apenas atenção na sua respiração e no meu sussurro, ok? Porque assim vai ser mais efetivo se você esquecer todo mundo lá fora e ficar apenas aqui, concentrado aqui. Então, vamos lá. Primeira vez. Inspira profundamente, vai. Segura. E solta devagar pela boca. Faça bem concentradinho, bem concentrado na respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, entrando no seu corpo. Aí você segura, depois libera lentamente pela boca. Sinta o processo, tá bom? Então, vamos lá. Inspira pelo nariz. Segura. Solta devagar pela boca. Libere toda essa energia que te deixou cansado o dia todo. Um dia que talvez você fez muitas coisas e está com o corpo um pouco cansado. Libere tudo. Que agora é hora de descansar. Mais uma vez. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Segura. E solta devagar pela boca. Muito bem. Você está fazendo muito bem. Vamos continuar, porque esse é o processo de relaxamento mais rápido. Quando você foca em você, esquece tudo ao seu redor. Tudo que aconteceu ou tudo que está por acontecer. Quando você começa a sentir o seu corpo, o ar entrando e saindo, você consegue sentir você mesmo. Você dá uma pausa para sua mente, para ficar tranquilo. Assim o relaxamento vem mais rápido. Vamos lá. Inspira. Segura. E libera devagarzinho. Muito bem. Muito bem. Como é que você está se sentindo? Desacelerou um pouco? Sim. Vamos lá. Inspira. Profundamente. Pelo diafragma. Sinta o ar entrando no seu corpo e te purificando. Segura. 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 Solta devagar pela boca. E sinta a leveza no seu corpo. Ele ficando mais relaxado. Mais leve. Você começa a ficar em um estado mais gostoso. Mais tranquilo. A energia começa a mudar. A vibe começa a mudar. Muito bem. Inspira. Profundamente. Segura. 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 Solta pela boca. Devagar. Continue nessa respiração profunda. Segura e solta. Enquanto... Eu vou explorar um somzinho. Esse cara no diploma, ele é meio peludinho. E eu tava mexendo nele e eu senti que ele faz uns sonsinhos bem gostosos. Porque ele é macio. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Enquanto você foca na respiração e deixa a mente vazia. Continuar. Desculpa. Você automaticamente vai prestar atenção no sons. Aí, você vai fazer um som macio e relaxante. O que eu vou fazendo? Talvez possa até te causar arrepios. Continue respirando, senta o seu corpo leve. Continue respirando. 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 E o soninho já está chegando. Ou até mesmo já chegou. Que em breve você vai estar dormindo. Doa um sono maravilhoso. Doa um sono maravilhoso. Deve ter uma contagem. Para que você entre no estado de relaxamento profundo. E que realmente consiga fechar os olhos e dormir. aqui. Tá bom? Então... Dez. Relaxe. 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 Dez. Nove. 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 Seus olhos estão pensando cada vez mais. Oito. 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 Sete. 7, 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 6, 6, 6. O seu corpo está em estado de relaxamento profundo e você vai cada vez mais fechando os olhos e não consegue resistir. 5, 6, 7, 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 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Quatro, quatro, três, 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 três. Eu vou me despedindo porque eu já sei que você está dormindo. Três, 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 três. Dois, 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 dois. Eu desejo a você uma boa noite. Você vai ter sonhos maravilhosos e amanhã vai acordar muito bem. Um, 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 um. Relaxa, relaxa, relaxa. Um, 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 um. Eu espero que você tenha realmente relaxado, dormido, sentindo arrepios. E que tenha curtido o vídeo, gostado mesmo de coração. Eu vou me despedindo e boa noite pra você. Um super beijo do Maikinho. Zero, zero, zero. Tchau, 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 coraçãozinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.